Nós continuamos a falar sobre conflitos e mais em breve falaremos sobre como as pessoas da maioria das culturas mundiais lidam com eles. Mas antes que façamos isso, alguém tem um comentário ou pergunta quanto à sessão anterior? Algo que vocês queiram dizer ou que tenha passado pela cabeça? Eu agradeço também pelos outros comentários que foram muito bons. Bem, na maioria dos países do mundo, ou seja, fora da cultura ocidental, o que essas pessoas fazem de diferente? Baseados no que pudemos ver anteriormente, sabemos que sua linguagem é muito mais indireta. Isso significa que eles não vão chegar e dizer diretamente, existe uma diferença entre nós e temos que discuti-la. Como podemos resolver essa situação? Isso faria com que o problema imediatamente ficasse maior. Porque nesse caso, o que você está de fato dizendo para outra pessoa é que ela faz parte do problema, e isso as envergonha, elas perdem a face. E agora, por causa disso, de um momento para o outro, a situação ficou ainda mais complicada. Surge então a pergunta, como lidar com situações de conflito de forma mais indireta, de forma a alcançar uma resolução pacífica, mantendo a amizade e obtendo uma forma de entendimento mútuo que exclua a atenção nos relacionamentos. Agora eu gostaria de lhes propor algumas situações e vocês me dirão como vocês lidariam com isso e veremos o quanto vocês entendem sobre a forma da maioria dos países do mundo de resolver situações de conflito. Eu lhes contarei duas histórias, ambas são reais. Um amigo meu, Don, estava morando em um país asiático, não importa exatamente aonde. Seus filhos estavam voltando para a casa da escola e eles estavam bastante infelizes. E ainda antes disso, eles disseram ao pai várias vezes que não estavam se sentindo bem em este país novo e que gostariam de voltar para casa. Bem, a situação foi ficando pior e pior até o ponto em que eles disseram ao pai, pai, por que Deus nos mandou para cá? Por que estamos aqui? Ele, como missionário, sabia que quando as crianças começam a questionar a vontade de Deus, a situação está começando a sair do controle. Afinal de contas, isso pode ser o começo de uma crise de fé. Então, eu perguntei ao Don quais eram as dificuldades que ele estava experimentando. Bem, ele disse, nós não temos nenhum amigo, as pessoas não se relacionam conosco de forma alguma. Quando nossos filhos estão indo para a escola, as outras crianças podem até mesmo atravessar a rua para não cruzar com eles, ou dizer algo maldoso, rir deles, jogar algo, não para machucá-los, mas como provocação. Nós não estamos intimidados, mas não nos sentimos incluídos. Nós não temos amigo nenhum. Nós não gostamos daqui, queremos ir para casa onde temos muitos amigos. Suponha que você seja o Don ou a esposa dele. O que você faria numa situação dessa? Talvez seja mais fácil dizer o que o ocidental típico faria. Quais seriam as opções dele, se ele não está preocupado com questões interculturais, o que o ocidental típico faria? Talvez falar diretamente com essas crianças ou com os pais delas e procurar saber qual é o problema, por que eles fazem isso e o que eles precisam para ser amigos. Talvez falar com o professor para saber o que ele aconselha. Você sugere treinar as crianças para que elas possam ser mais eficientes em suas tentativas de fazer amigos? Sim. Ver como os nativos fazem e fazer igual e falar com o professor. Falar com as nossas próprias crianças pode ser útil. Já a professora, ela pode achar que você está culpando ela, em parte, por esses problemas. Isso é o que geralmente acontece em resposta à maneira típica americana. Ele ou ela pode pensar que você esteja sugerindo que ele ou ela é pelo menos em parte a razão desse conflito. Se vocês querem lidar com a situação de uma forma asiática, o que vocês fariam? Quais as opções que vocês têm? Tenham em mente que eles preferem a linguagem indireta e a forma indireta de resolver problemas. Talvez ajude se eles organizarem uma festa em sua casa e convidarem as crianças locais e mostrar interesse e respeito a elas e a cultura delas, sendo amistosos para fazer amigos. Essa é provavelmente uma boa ideia e talvez isso funcione. Mas Don, meu amigo, optou por não fazer isso. Ele havia estudado anteriormente cultura asiática, especialmente a cultura desse país, e ele decidiu que tentaria pôr em prática aquilo que aprendeu. Ele tinha o costume de ir ao mercado todo dia, comprar carne, frutas, legumes, talvez algumas frutas, e através disso ele aprendia o idioma, todo dia adicionando ao seu vocabulário novas palavras e testando frases diferentes. Por causa disso, os nativos já o reconheciam. Nesse dia em particular, ele chega ao mercado e o açougueiro, Sr. Gonzalez, cujo sobrenome dá uma dica de que país é esse, ao ver que o Don está chegando perto, diz, Sr. Douglas, como você está hoje? É um prazer vê-lo. Meu amigo Don respondeu, Eu não estou muito bem hoje, mas obrigado por perguntar. Não está bem? Mas qual é o problema? O senhor está doente? Não, no meu caso é outra coisa, outro problema, diferente. Sr. Douglas, mas me diga, por favor, qual é o problema? O problema é com as minhas crianças. Elas estão doentes? Não, não, elas estão saudáveis, estão bem. Então, qual é o problema, Sr. Douglas? Me diga, por favor. Minhas crianças estão infelizes. Ah, Sr. Douglas, isso é uma pena. Mas por que elas estão infelizes? Bem, ao que parece, elas não têm amigo nenhum. Eles tinham muitos amigos nos Estados Unidos, mas desde que eles vieram para cá, eles estão tendo dificuldades para se enturmar. E todos nós estamos muito tristes com isso, pois amamos as pessoas aqui, e queríamos ficar por muito mais tempo, mas elas desejam ter mais amigos. Ah, Sr. Douglas, eu entendo a situação. Podemos apenas esperar que alguém faça alguma coisa em relação a isso. Voz passiva. Ele, então, segue adiante. A Sra. Lopes está logo ali, compra pão dela, segue mais adiante para a Sra. Lapino, compra algumas flores, e depois vai para casa. Já quando eles perguntam, Sr. Douglas, como você está hoje? Ele diz, muito bem, obrigado. E não diz nada para eles. Três dias se passaram, as crianças chegam em casa, e nesse terceiro ou quarto dia, eles dizem, pai, nós estamos começando a gostar de morar aqui. Ele diz, é mesmo? E por quê? Por que vocês mudaram de ideia? Nós estamos começando a nos enturmar com outras crianças. Elas nos convidam para brincar, nos chamam pelo nome. Ele diz, Ah, isso é ótimo. O que aconteceu? O que fez a situação mudar? A palavra de quem? Foram as palavras do açougueiro. Ele ouviu que as crianças estavam infelizes e passou adiante, e isso chegou até os pais delas, que então falaram com as crianças para que elas fossem mais amistosas. Ao que parece. Essa é uma ótima hipótese, e é o que realmente aconteceu. Provavelmente o que aconteceu é que outro filipenho foi falar com um açougueiro, e ele ou ela perguntou, Sr. Gonzalez, como o senhor está hoje? Não muito bem, mas obrigado. Por quê? Você está doente? Não, não, não estou doente. Qual é o problema, Sr. Gonzalez? Estou assim por causa de um narigudo que mora aqui perto. Os filipinos se referem assim aos americanos lá. Narigudos. Esse narigudo está tendo problemas? Não. Bem, talvez um pouquinho. Mas qual é o problema? São os filhos dele. Eles estão infelizes. É uma pena. Pois é, ele tinha muitos amigos nos Estados Unidos, mas ele veio para cá e não está conseguindo fazer amigos novos. As crianças estão muito tristes e infelizes, e querem voltar para casa. Sr. Gonzalez, isso é uma pena. Alguém tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E então ela vai falar com a Sra. Lopes, e a Sra. Lopes pergunta a ela, Como você está hoje? E ela diz, Hoje eu não estou muito bem. Você está doente? Não, não é isso. É o narigudo. E eles descascam a cebola novamente, uma camada após a outra. E em pouco tempo, toda a comunidade está sabendo disso, como você havia dito. Nas Filipinas, quando você tem um problema, não é o seu problema ou o meu problema, o problema é nosso. Se o narigudo está tendo um problema, ou alguma dificuldade, ou ainda as crianças dele, cabe a todos nós encontrar uma solução para o problema. E então, à tarde, quando as crianças voltam da escola, os pais perguntam, Vocês não estudam com os filhos do narigudo? Sim, estudamos. O que está acontecendo? Nós não gostamos deles e tentamos evitá-los. Parem com isso. Essa não é a maneira de tratar hóspedes em nossa cultura. Temos que fazer com que eles se sintam felizes, confortáveis. Temos que falar com eles. Virar seus amigos. Essa é a nossa natureza. Nós somos assim. Dessa forma, naquela tarde, todas as crianças da comunidade foram instruídas. Existe um senso de coletivismo. No ocidente, diríamos, Me desculpe, mas não é meu problema. Já em uma sociedade coletivista, o problema é de todos. Percebam também o uso de um mediador, o Sr. Gonzalez. Então, temos Don, e temos também as pessoas, ou seja, os pais, e temos o Sr. Gonzalez. Don poderia ter ido diretamente às pessoas, e perguntado se elas não poderiam ser mais amistosas com seus filhos, da forma mais gentil possível. Mas ainda assim, nesse caso, está implícita a mensagem de que seus filhos estão sendo maus para com os meus filhos. E então eles perderiam a face. Já Don perderia a confiança da comunidade, imediatamente. Por isso, ao invés de falar diretamente, ele optou por usar um mediador. Durante esse período de tempo, quando eles moravam lá, Don pôde perceber que naquela comunidade, o Sr. Gonzalez do mercado era o acionista de informação. Ele era um formador de opinião. Quando ele dizia algo, as pessoas prestavam atenção. Pessoas vinham falar com ele procurando conselhos e sugestões. E quando você detecta isso, você entende que essa é a pessoa-chave para comunicar uma mensagem para toda a comunidade, porque as pessoas ouvem e confiam nele. Então, o que vemos é que o Sr. Gonzalez era um ótimo mediador. Então, uma das formas de lidar com o conflito é através de um mediador. Citarei mais um exemplo. Eu não pedirei a vocês que encontrem uma solução para esse problema, mas mais adiante teremos uma outra questão para vocês. Os ocidentais gostam de resolver problemas, por isso estou fazendo isso com vocês. Eu conheci um outro casal que havia se mudado para uma comunidade islâmica, provavelmente na Indonésia, se bem me lembro. E as crianças deles costumavam ir para a cama mais ou menos na mesma hora quando as mesquitas tocavam a sirene, chamando os muçulmanos à oração. Essa mesquita era relativamente perto da casa deles, e as sirenes estavam apontadas bem para o quarto das crianças. E não era possível mudar a posição da sirene por causa da forma como o prédio era construído. E então, a cada noite, a sirene tocava e assustava as crianças, ou até mesmo as acordava. Era uma situação bem desagradável. Eles sabiam o suficiente sobre valores culturais e entendiam que, se eles fossem falar diretamente com as pessoas da mesquita, eles se ofenderiam. Isso os envergonharia, faria com que perdessem a face e causaria uma perda de confiança mútua. Como podemos lidar com essa situação? O que podemos fazer? Quais possibilidades nós temos? Isso foi logo quando eles se mudaram para lá, então eles não tinham ainda nenhum amigo. Eles não conheciam bem ninguém do mercado. As crianças estavam acordando a cada noite com essas situações de pesadelo, assustadas, algumas vezes até mesmo gritando. A única pessoa que eles conheciam era o vigia, a pessoa que eles contrataram para guardar a casa à noite. E então eles foram falar com ele, imaginando que talvez, a propósito dessa família tinha lido meu livro, Conflito Intercultural. E eles pensaram, será que o Duane está certo? Será que o que ele diz funciona mesmo? Então, o vigia era a única pessoa que eles conheciam. O vigia, um trabalho que paga pouco e tem um baixo status, que ainda que tenham um adesivo ou algo do tipo, estão lá mais para dar uma impressão de segurança, pois não possuem um treinamento especial ou arsenal militar, caso seja necessário. Ainda assim, eles pensaram, mas ele é a única pessoa que nós conhecemos. Vamos tentar falar com ele mesmo assim. E eles disseram para o vigia, nós estamos tendo certas dificuldades e não sabemos o que fazer. É um problema. Ele disse, o quê? Qual é o problema? Me diga. Então, eles explicaram a situação. Se passaram então cerca de três ou quatro dias, talvez até mesmo uma semana, e o problema persistia. E não parecia que as coisas iam mudar. Até que uma noite, eles perceberam que a sirene tinha passado a tocar em um volume perceptivelmente mais baixo. E isso já há várias noites. Eles apenas não tinham notado antes. Eles então foram perguntar para o vigia, você fez algo em relação à sirene? Foi você que nos ajudou? que nos ajudaram a fazer isso. E ele disse, bem, eu tenho um primo que tem um irmão que trabalha nessa mesquita. Reparem que relacionamento é tudo em muitas dessas culturas. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém que conhece um outro alguém que deve a ele um favor. E as coisas funcionam assim. O irmão do primo do vigia que trabalhava nessa mesquita recebeu o recado e virou a sirene para o outro lado. E o problema foi resolvido através de um mediador. Mas o mediador, nesse caso, não foi um mediador direto. Ele apenas começou a história que depois seguiu adiante. E não é interessante como todos se sentem responsáveis por encontrar uma solução? Até mesmo os muçulmanos. E essa família era uma família missionária, uma família cristã. Era de se supor que eles dissessem, azar, a sirene está para lá, sempre esteve e vai continuar a ficar. As coisas são assim aqui e não vão mudar por sua causa. Você é um estrangeiro em nossa cultura. Nós nem sequer estamos certos de que queremos você aqui. Eles poderiam ter pensado assim. É interessante como muitas vezes as pessoas que parecem ser as mais diferentes de nós são boas, gentis e generosas e dispostas a se adequar ao hóspede em sua cultura. E eu creio que nós também temos que ser generosos e gentis em resposta. Enfim, o uso de um mediador é algo muito comum. É a forma mais comum de se resolver conflitos na maioria das culturas, especialmente fora da cultura ocidental. mas, à medida que as regiões metropolitanas vão ficando mais e mais ocidentalizadas, através de televisão, música, filmes e a presença de empresários ocidentais, homens e mulheres, vemos que as formas ocidentais e das outras culturas de se resolver conflitos vão se misturando. mas, se você trabalha com idosos ou se você trabalha fora das regiões metropolitanas, o uso de um mediador continuará sendo a forma mais comum. Vejam como isso, às vezes, pode ser mal compreendido. Um mediador é tipicamente uma pessoa de alto status em sua comunidade. O açougueiro, por exemplo, era uma pessoa assim, alguém em quem confiavam, uma pessoa que eles acreditavam que podia tomar a decisão correta e salvar a imagem da comunidade, porque a comunidade também tem uma face. Quando a Coreia do Sul cediu as Olimpíadas, talvez vocês não se lembrem disso, mas, em um certo momento, um boxeador coreano perdeu a luta. E, então, o empresário do lutador coreano entra no ringue e começa a bater nas costas do lutador americano. A nação inteira perdeu a face por causa disso. E, é claro, a TV e a imprensa americana continuaram a mostrar esse vídeo várias e várias vezes e ao redor do mundo inteiro. Nos Estados Unidos vimos isso no Jornal da Manhã, no Jornal das Doze, no Jornal da Tarde e da Noite também e no dia seguinte, porque foi algo incomum. Os coreanos sentiram uma vergonha nacional tão grande por causa disso que disseram os americanos, ou vocês param de mostrar isso ou vocês vão embora daqui. É claro, de forma mais educada, mas a mesma mensagem. E mesmo eles podem se tornar bem diretos em situações de crise como essa. Quase sempre são indiretos, mas em situações tensas e de crise podem se tornar diretos. Quanto ao uso do mediador, certas vezes, porque os americanos são reconhecidos por serem pessoas honestas, justas e de alto status, elas podem se tornar... Por exemplo, se Igor aqui é um nativo e eu sou um americano e o Igor deseja que eu seja um mediador de algo porque eu tenho a autoridade para isso, ele vem e me diz que está tendo certas dificuldades com a Olga, com o Sasha ou com outra pessoa. E assim que ele começa a falar e eu já entendi qual é a dificuldade, eu digo, pare de falar, você está fofocando agora. Viram só? Eu acabei de pôr ele em minha categoria ocidental. Não, você tem que ir diretamente para essa pessoa e resolver o problema por conta própria. Agora, se você continuar falando sobre isso, será apenas fofoca. O que eu fiz foi dizer a ele que ele está errado. Eu o envergonhei, fiz com que ele perdesse face e a nossa amizade acabou. Quando na verdade ele estava me honrando, o fato dele ter me visto como um bom mediador me lisonjeia. Já eu disse a ele que ele estava pecando. Ele está errado, isso é mal. Reparem com que rapidez ocorrem esses erros de compreensão. A TV Seminary é um projeto sem fins lucrativos. Nosso esforço conjunto possibilita um ensino teológico acessível e de qualidade para centenas de cristãos ao redor do mundo. Faça parte dessa obra. Auxilie esse projeto com suas orações e ofertas. Para mais informações, visite tvseminary.com Mas sigamos adiante. História número 2. Essa vocês terão que resolver. Meu amigo Don, agora vocês já o conhecem, organizou um grupo de missionários para um jantar de despedida para um casal que estava voltando para casa. Ele combinou com o gerente. Vão ser tantas pessoas, eles vão escolher pratos desse menu, umas três ou quatro variedades. Enfim, tudo foi organizado, a noite chegou, todos estavam lá e se divertiram muito e ainda houve um desconto bem grande para esse número de pessoas. E no final da noite, não o gerente pessoalmente, mas o garçom, vem para o Don e entrega a conta. Don abre e vê que a conta está a cerca de 40 dólares a mais do que eles haviam combinado. Agora temos um problema. se você fosse o Don, o que você faria? Você se lembra qual foi o preço combinado e está 40 dólares mais caro. Como você reagiria a isso? A essa situação de conflito em potencial? Você não quer piorar a situação, mas agir de uma forma adequada à cultura e você não pode sair na rua para encontrar um mediador. então essa possibilidade já não existe. Como você lidaria com isso? Eu ouvirei um comentário e depois eu contarei o resto da história, pois o nosso tempo é curto. Provavelmente, eu perguntaria da forma mais educada possível o que são esses 40 dólares a mais. Talvez, se ele explicar, eu entenda a razão disso. por isso eu prefiro por enquanto suspender o meu julgamento. Talvez haja algo a mais que eu não saiba e esse preço seja razoável. Se bem que, por outro lado, a questão não é se esse preço é um preço razoável ou não. A questão é que o preço foi levantado acima do combinado. Talvez isso tenha acontecido por eles terem gastado mais do que planejavam, independentemente do que nós havíamos combinado entre si. Talvez os preços tenham subido. Sim, talvez isso. por isso eu acho melhor por enquanto suspender o julgamento e tentar entender qual é a razão dessa mudança. Ainda assim, sem culpar ou acusar de forma alguma. Isso funcionaria maravilhosamente em uma cultura ocidental. Mas o fato de você estar questionando isso em si já é algo que causará vergonha. Isso seria perfeito em um país ocidental. É o que a maioria dos ocidentais fazem. É o que nós fazemos. E nós achamos que dará certo pois estamos sendo gentis bondosos de tentando compreender. Mas provavelmente isso causaria vergonha, perda de face e perda da amizade como um todo. Eis o que o Don fez. Ele perguntou, eu posso por favor ver o gerente se vocês não se importam e se ele estiver disponível. O gerente aparece, Sr. Douglas, como estava o jantar? ele responde, estava maravilhoso, a comida estava deliciosa, todos ficaram satisfeitos e adicionou de forma política. Eu estou certo de que muitas dessas pessoas voltarão aqui para comer de novo. Isso não é algo mal de se dizer. São negócios. muito bom, Sr. Douglas, fico feliz de que tudo esteja a seu agrado. Há algo a mais que eu possa fazer por você? Ah, talvez se... Embora... Não, me desculpe, não se importe com isso. Eu não quero incomodar. Sr. Douglas, por favor, diga. Aqui você tem que saber como a dança funciona. Se você souber os passos, você terá sucesso. Sr. Douglas, por favor. Eu estou tão envergonhado. Eu me sinto até mal. Sr. Douglas, por favor, me diga qual é o problema. Talvez eu possa ajudar. Me diga. Bem, é que eu trouxe apenas esse tanto de dinheiro e nomeou o preço original. Eu até juntei as pessoas que vieram aqui e agora o preço é esse e eu terei que voltar aos meus amigos e pedir a cada um deles que me dê um pouco mais. Eu me sinto tão envergonhado. Eles podem pensar que eu estou pedindo para pôr no meu próprio bolso ou que eu sou um mau organizador. Mas eu nem sequer deveria estar te incomodando com isso. Ah, Sr. Douglas, eu vejo qual é o problema. Eu entendi. E então ele sumiu. Em dois minutos ele está de volta e o preço original está arriscado, o que continha 40 dólares a mais. E há um novo preço escrito nessa conta que é apenas 5 dólares mais caro do que o combinado. E agora, o que fazemos? Temos que entender por que ele não voltou para o preço combinado. Talvez, se nós entendamos isso, seja mais fácil tomar a decisão correta. por que ele não volta para o preço original? Nesse caso, ele perderia a face pois ficaria claro que ele agiu de forma desonesta. Exatamente. Ele perderia a face o que ninguém quer trazer para si. Ninguém deseja se envergonhar. Nesse caso, você paga esses 5 dólares a mais. Vale a pena para manter o relacionamento. Talvez, Don queira no futuro voltar a esse restaurante, se tornar amigo do gerente, quem sabe? E ele terá a confiança dele. Isso é chamado minimalizar-se. É a forma que eu chamo, pelo menos. Não sei se existe um outro termo melhor. Minimalizar-se significa pôr a si mesmo em uma posição de vergonha ou humilhação. Já a outra pessoa responde automaticamente a isso dessa forma. Eu te ajudarei, eu protegerei sua reputação e salvarei a sua honra da vergonha. E na maioria dos países do mundo, essa é uma obrigação moral de cada um. Se alguma pessoa está em risco de perder a face e você tem algum relacionamento com ele, por menor que seja, você deve fazer todo o possível para salvar a sua reputação. Existe também algo chamado construir face que eles fazem o tempo inteiro. Quando você fala em um país asiático ou africano ou até mesmo em alguns da América Latina, é de se pensar que era um Deus falando com eles pela forma que eles te elogiam. Esse palestrante maravilhoso do ocidente que sabe tudo que pode ser conhecido em todo o universo e daí por diante. Isso se chama construir face. No ocidente achamos isso ridículo. Por que você diz essas coisas estúpidas? Você sabe que isso não é verdade. Eles estão construindo sua face. É um elogio. É a forma que eles fazem. Agora veremos um terceiro método e então nosso tempo acabará. Essa é um pouco mais curta. A terceira forma é através do uso de uma história. Eu lhes disse antes sobre histórias, no caso do membro que estava roubando da igreja na ocasião. Essa é uma das formas indiretas de se lidar com o conflito. A terceira estratégia indireta no gerenciamento de conflitos é através de uma história. Histórias, parábolas, provérbios, provérbios. Quando contamos uma história ou um provérbio, todo mundo nesse mesmo contexto entende que você disse algo muito importante e muito estratégico. Você está querendo dizer algo fazendo uma afirmação. O que está sendo afirmado? em certa tribo um homem estava roubando caçavas, roubando cabanas de outras pessoas e algumas vezes ao fazer isso ele era pego mas após certo tempo outras pessoas da tribo começaram a fazer o mesmo, roubar e por causa disso a tribo toda se enfraqueceu pois todos eram inimigos entre si. Outra tribo no topo da colina percebeu que agora essa tribo estava enfraquecida então eles desceram e os conquistaram e fizeram todos eles cativos e agora eles não apenas perderam sua alegria eles perderam todas as caçavas perderam sua liberdade se tornaram escravos e agora ganham a vida fazendo caçavas para seus inimigos o topo da colina essa história foi contada por um diretor de um hospital nigeriano quando na ocasião uma pessoa estava roubando dinheiro das três ou quatro caixas que haviam no hospital este hospital nigeriano dirigiu essa parábola a todos eles metade dos quais eram americanos e outra metade nigerianos e perguntou o que eu devo fazer? os americanos disseram nós chamamos essa pessoa individualmente apresentamos as evidências e com sorte conseguiremos uma confissão e resolveremos o problema os nigerianos então disseram talvez isso funcione nos Estados Unidos mas faremos isso da forma nigeriana então ele contou essa história que eu acabei de contar e quando ele a contou todos estavam lá inclusive essas quatro pessoas que ficavam juntas às caixas e os roubos pararam talvez esses outros soubessem que essa pessoa estava roubando e pensando em fazer o mesmo mas isso as parou e parou também o ladrão mas e quanto à reparação o troco a recompensa bem usando essa estratégia indireta da parábola eles salvaram essa pessoa de continuar sendo um ladrão ele continuou lá mas mudou seu tipo de trabalho eles o chamaram e não disseram o porquê apenas disseram que havia um outro trabalho para ele não me lembro bem se ele mudou de trabalho ou continuou por lá mas a questão é que ele parou de roubar o que aconteceu aqui em termos de retribuição é que quando as outras pessoas ganharam um aumento ele não ganhou eles julgaram que ele havia roubado uma quantidade de dinheiro e então somente quando essa soma foi restituída pelo fato de ele não ter recebido um aumento ele foi aumentado talvez após seis meses ou um ano ele sabia o que estava acontecendo e por que ele não recebeu um aumento mas foi tudo resolvido nos bastidores se eles o tivessem convocado e dito você está roubando nós sabemos que é você aqui estão as evidências ele perderia face e se envergonharia então lidaria com a vergonha da forma que ele sabia começando um novo grupo ele sairia do hospital e começaria a criticá-lo se juntaria com outras pessoas e diria a eles que este hospital é horrível se você envergonha alguém na igreja eles saem da igreja e formam um novo grupo uma nova igreja levando consigo o maior número de pessoas possível dessa forma eles se recuperam da vergonha se você quiser aprender algo sobre os muçulmanos leia sobre vergonha a maior vergonha que pode existir no mundo para eles é quando alguém de sua família deixa a fé islâmica a maneira de recuperar-se dessa vergonha se você é um muçulmano fundamentalista é matando essa pessoa se isso é possível se não é então você queima tudo que já pertenceu a ela todas as fotos todos os itens que houverem na casa dessa forma eles recuperam a face e salvam a honra ou seja a maior parte de toda essa estratégia de resolução de conflitos na maioria de países do mundo tem a ver com vergonha face e honra por isso ocorre dessa forma indireta para que eles possam manter a face manter a honra e não perdê-la e seguir adiante com um senso de valor e importância eu tenho uma questão sobre a abordagem em relação ao ponto de vista cristão quando lemos a bíblia se eu não me engano em Mateus 18 vemos que Jesus nos ensina como resolver conflitos vá seu irmão ele diz o que me parece uma forma bem grega ocidental mas ao mesmo tempo quando vemos exemplo do próprio Cristo vemos algo semelhante de quando o profeta vem a demonstrar Davi e conta uma história o próprio Jesus falando com os fariseus usa parábolas muitas vezes é como se ele usasse a forma oriental mas ao mesmo tempo nos recomendando a usar a forma ocidental grega o que você pode dizer em relação a isso? bem quando surgiu o grande conflito cósmico entre Deus e homem como Deus escolheu lidar com a situação através do mediador Jesus Cristo isso é um nível cósmico o mais alto possível qual foi o profeta que veio falar com Davi e contou essa história? o profeta Natan ele veio falar com Davi no momento de um conflito extremamente sério o que Natan fez o que ele usou? uma história não é mesmo? e Davi diz isso é errado essa pessoa é horrível mas Davi na hora não percebe lembram-se o que o profeta então faz? você é esse homem usa a forma direta então em algumas situações você pode usar a forma direta especialmente se você está no que chamam de grupo interno em solidariedade com um grupo de pessoas você pode ser direto nessa ocasião já se você é de fora deste círculo é melhor usar a linguagem indireta e só se isso não funcionar talvez usar a direta e quando eu pergunto a pessoas de diferentes países se a forma deles de resolver conflitos corresponde a Mateus 18 eles dizem é claro nós estamos lidando com o problema e indo diretamente à pessoa mas para eles direto é dessa forma enquanto para nós é dessa forma eles não hesitam de forma alguma a dizer que isso corresponde a Mateus 18 já para mim é difícil dizer o quanto eles estão certos nisso embora eu creio que estejam porque eles estão lidando com o conflito e da forma mais direta que eles conhecem mesmo que através de um mediador e quando lemos o Antigo Testamento podemos ver o quão poderosa é a figura desse mediador Muito bem amanhã na nossa sessão seguinte falaremos sobre um estudo conduzido do Antigo Testamento do qual retiraremos princípios de como lidar com muitas das situações de conflito Obrigado Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL